Sabe aqueles dias que parece que nada segura Acordo e a primeira coisa bate Bebi demais, falei demais Contas demais, não sei se passou de Hoje pensei que dizer tanta coisa De alguém que lembra você na rua Penso demais, tanto demais Já não sei mais, mas de uma coisa eu sei Que a pessoa pra mim é você Mesmo com tudo dando errado Eu sei que eu tenho você Apesar de todas as coisas da vida Sei que eu tenho você Sabe aqueles dias que parece que nada segura Acordo e a primeira coisa bate Bebi demais, falei demais Contas demais, não sei se passou de Hoje pensei, hoje pensei de dizer tanta coisa Vi alguém que lembra você na rua Penso demais, penso demais, tanto demais Já não sei mais, mas de uma coisa eu sei E a pessoa pra mim é você Apesar de todas as coisas da vida Mesmo com tudo dando errado Eu sei que eu tenho você E apesar de todas as coisas da vida Sei que eu tenho você Sei que eu tenho você E apesar de todas as coisas da vida Sei que eu tenho você Oh, 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 oh Uh, uh, uh